O Marcelo foi o relator do caso, do Vandinho, do Corambaense, e o doutor Marcelo, ele rejeitou o recurso da Ponta Puranense, e o recurso do Corambaense, que pedia a extinção da punição ou a intenção da punição. Doutor Marcelo, vamos ser bem didáticos, né? Eu também não entendi aquele, o pedido da Ponta Puranense de perda de 10 pontos, mas bem objetivo. Esse caso concreto caberia o mínimo 6 e o máximo 16. Por que que a Procuradoria pediu 16 pontos e o relator foi a favor? Boa noite a todos vocês. Inicialmente, eu ressalto que não posso, em uma gravação de entrevista, adentrar no mérito, mas apenas, tão somente, ir ao encontro daquilo que foi proferido na decisão. O entendimento na aplicação da perda de 16 pontos consta fundamentada na minha decisão, em razão de um entendimento de uma falta continuada, tendo em vista que se ele não estava apto para jogar no dia 15, ele também, se ele foi relacionado no dia 15, então ele não estava apto a jogar no dia 22. Então, se ele foi relacionado para o jogo do dia 22, logo, no meu entender, ele não estava apto a jogar no dia 1º de março. O artigo de 14 diz que ele perde os três pontos da partida que foi disputada e os pontos que conquistou nesta partida, correto? Exato. O artigo 214 diz, no seu caput, que a equipe, o infrator, perderá o máximo de pontos atribuídos a uma vitória dessa competição, e o seu parágrafo primeiro aduz que você perderá os pontos eventualmente conquistados, tendo em vista que, nesses três jogos, a equipe da Corumbainse ganhou duas e perdeu uma. Nós, então, entendendo pela retirada de três pontos por partida, conclui-se, então, numa totalidade de 16 pontos. Porém, fui voto vencido. Na verdade, apenas o presidente do tribunal me acompanhou. Perdi por maioria, no qual o pessoal, então, entendeu os demais auditores, pela perda de seis pontos, porque eles entendem que era cabível retirar apenas, em relação ao jogo do dia 15 de fevereiro, e não do dia 22 de fevereiro, e do dia 1º de março? Doutor, vamos comparar como um direito penal, que me permita a analogia. Essa pena mínima não seria, isso eu vou dar opinião, se o senhor quiser, não seria beneficiar o inflator que ele possa continuar cometendo esse crime no futuro, já que uma penalidade máxima poderia dar um choque de realidade, e não fazer isso na próxima competição? Se o senhor, fique à vontade. Eu acho muito improvável que eu venha a ter seus comentários quanto à eventual punibilidade na sua qualidade, bem como nas infrações que podem ser cometidas pelas equipes participantes do campeonato. Porém, em meu entendimento na aplicação da perda de 16 pontos, diz muito respeito a isso, no qual nós tentávamos passar a competição que não é tolerada qualquer tipo de infração na qual você é submetido dentro das responsabilidades de verificação de requisitos autorizadores para sua participação. Porém, como trata-se de um colegiado, há relatores que, auditores, desculpa, que entendem que a perda de 6 pontos são suficientes, tendo em vista que foi imputado a suspensão de dois jogos, e vida que segue. O que a gente torce é apenas que não haja mais uma situação dessa, que haja assim como o nosso nobre procurador assim se manifestou, tão somente um sistema que permita a comunicação direta com o clube. Doutor, só a última para liberar o senhor. Pois não. Porque foi debatido muito sobre a responsabilidade da federação, e eu pelo menos entendo que o departamento de competições, no primeiro jogo, deveria constar isso. Mas quem que cobra isso do tribunal? Porque quem aplica a pena é o tribunal. É como o juiz determinar que fulano vai ser preso, e o fulano não é preso. Quem é que tem que fiscalizar o que o tribunal determina? Em tese, o entendimento majoritário da jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça Desportivo, há um entendimento de que a responsabilidade objetiva do clube e a análise dos requisitos autorizadores para sua participação do certame. Paralelamente a isso, há uma mobilização muito grande de outros setores do esporte, que gostariam de atribuir uma corresponsabilidade à federação nessas possíveis irregularidades, na identidade dessas possíveis infrações, fazendo com que a federação providencie sistemas que dê ali para a pessoa perceber, no momento da inclusão do atleta no sistema da súmula, que ele não pode atuar. Porém, por enquanto, eu sigo a linha de que a responsabilidade é do clube, no qual deve, primeiramente, cuidar de todas as suas burocracias, de todos os seus trâmites administrativos, e cuidar. Se cada atleta no qual ele acabou de contratar, possui condições para poder participar do certame, porque não se pode transferir para a entidade, pelo menos nesta análise sumária, de que a federação deve ser responsabilizada, tendo em vista que não há previsão legal que determine que a federação assim proceda. Então, somente aqueles que participam do certame. Assim foi o meu voto, infelizmente, vencido. Agradeço. Uma boa semana toda.